A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 12 versículos 1 a 11 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia onde morava Lázaro que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram também matar a Lázaro, porque por causa dele muitos os deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Delicadeza, uma capacidade de gesto de amor fino, bonito, um perfume caro, um gesto de carinho da parte de Maria. Hoje nós estamos envolvidos com três personagens e eu considero que a casa de Betânia devia ser uma casa onde Jesus se sentia muito bem, acolhido, tranquilo, à vontade, para estar com seus discípulos e com seus amigos. O ambiente era todo muito carregado da expectativa daquilo que efetivamente aconteceu alguns dias depois. Mas Jesus vai para Betânia e ali se reforça esses laços de ternura, de amizade. Iniciando a Semana Santa, olhando hoje para personagens que nos edificam tanto, saibamos de nossa parte ser também fiéis a Nosso Senhor e diante de Deus e uns com os outros, tenhamos também esses gestos que podem parecer exagerados, mas expressam a delicadeza de nossos corações. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL